É, até porque pra você levar ela pra sua casa, você vai precisar de outra... Bom, é assim, eu sei que você bate na tecla que não há fórmula, não tem, tá ligado? Mas no seu ponto de vista, existem coisas que o homem pode fazer pra ser um cara mais atraente, pra ter mais acesso a mulheres, tipo assim, coisa que às vezes um cara reclama que ele... Pô, que nenhuma mulher quer sair com ele, nenhuma mulher... Tem vários caras que passam por essa dor, tem essa dor. Bastante. E aí o cara, você recomendaria algo? Tipo assim, mano, tenta olhar pra isso, tenta olhar praquilo, pra você conseguir, porra, as mulheres te olharem mais também. Você já até deu o lance que é pra mulher voltar, que é o lance da casa, e pra conseguir levar ela pra casa. Levar pela primeira vez, né? Não precisa ser regrinha, assim, pode falar que vem na sua cabeça. Não existe regra, eu acho que pessoas interessantes existem em todos os cantos. Apesar que há muitas vozes que dizem que não, não tem mais mulher interessante, não tem mais cara interessante, eu penso exatamente o contrário. Isso, tem pessoas interessantes em todos os cantos. Uma coisa que eu acho que faz bastante a diferença, cara, é se você não é uma pessoa tapada, né? Se você entende minimamente do noticiário, o que tá acontecendo, se você entende, pô... Você sabe que tá rolando uma guerra na Rússia e na Ucrânia? Legal, importante. Porque, pô, primeiro, antes de virar um beijo, antes de virar um sexo, primeiro é uma conversa. Só que aí chega numa conversa, o cara não sabe o que falar. Sendo que ele poderia só falar, pô, você viu? Sei lá, que estourou uma guerra aí? Pesado, né? Não é que isso significa que isso vai virar um papo. Não necessariamente... Vai levar ela pra casa falando... É, não é isso. Mas quando você percebe que uma pessoa sabe o que tá acontecendo no mundo, sabe o que tá acontecendo no país dela, ela se torna mais interessante. Alguém que se cuida. E se cuidar não significa você precisar ir no cabeleireiro toda semana, fazer a barba XYZ, gastar mil reais, quinhentos reais de roupa por mês. Não é necessariamente isso. Óbvio que isso pode fazer a diferença em vários casos. Se a pessoa tiver a grana... Porra. Gastar milão, dois mil de roupa por mês, maravilha. Caralho. Coisa linda. Só que você tá com uma roupa cheirosa. Você teve uma convidada aqui e falou que ela gosta de roupa limpa. Foi. Né? Importante, demais. Cara, foi meu amigo. Demais. Demais. É o mínimo. Mínimo. Lava a sua roupa antes de encontrar a mina. Né? Faz isso, então. E outra, você pode... Bate com o que você falou lá da limpeza. É, você pode propagandear, porque a gente já tá no estágio que ele já conseguiu o encontro. Pra ele ir de roupa limpa, ele já conseguiu o encontro, né? Mas... Você pode propagandear um pouco isso. Você pode levar isso na malícia. Você fala pra ela, Ah, você vem aqui em casa, você vai ver, tem um vinho. Casa cheirosinha. Então, esse é um tipo de... Eu brinco, às vezes, falando, Nossa, você veio aqui em casa. Eu falo exatamente isso, assim. Tem um vinho, casa cheirosinha. E a resposta é positiva. Hum, hum, hum. Entendeu? Você pode propagandear essa qualidade. É, eu acho que os caras têm medo de propagandear a qualidade e soar um pouco forçado, soar besta. Porque, às vezes, pode soar mesmo, né? Dependendo de como o cara... O cara pode soar prepotente. Mas fala de maneira leve. Fala, hum, vai ficar aí nesse quarto aí assistindo sério. Vem pra cá, pô. Meu colchão é confortável. Meu sofá é confortável. É o tipo de coisa que não é abusivo. Você falar... Você não tá cruzando nenhuma linha. Você fala que seu sofá é confortável. E uma coisa que funciona bastante é você fazer a pessoa imaginar. Imaginar a situação. Pô, meu sofá é confortável. Tem vinho. Casa cheirosinha. Esse é o tipo de coisa que você não tá nem falando de você. Necessariamente. É, você não tá se vendendo, né? Você não tá se vendendo. E mesmo que se você se vender, há maneiras de você fazer isso de uma maneira tranquila. Leve. É, de uma maneira leve. Hello, my friend. Você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo. Tamo junto. Tchau.